Olá pessoas, tudo bom com vocês? Aqui quem falou é o Guilherme Calderaro e no vídeo de hoje vai ser mais um tutorial de Divertidamente. Hoje vamos fazer o tédio. Então, se você é novo por aqui, inscreva-se, deixa aquele like. Se você quer que eu faça algum personagem, deixa nos comentários quem você quer que eu faça para o próximo vídeo. Falta alguns de Divertidamente, mas pode ser de outros desenhos também. E bora para o nosso vídeo de hoje. Para a gente fazer ele, eu quero também fazer ele que não corte nada na folha. Então, acho que o melhor lugar onde a gente vai colocar esse leve nariz, que é um V, é aqui em cima, que a cabeça dele é bem próxima aqui. Aí vai vir todo o corpo dele, que ele é um pouco mais longo. Então, tipo, faz um V bem aqui em cima. Eu não vou fazer tão em cima, porque senão pode ficar muito alto. Mas ele é um V bem comprido aqui, ó. Lembrando com vocês, sempre faz o seu tutorial, o seu esboço, com um traço bem leve, que aí, caso você erre, fica mais fácil de você ajeitar. Nessa parte aqui, ele tem um leve curva para cima. Mais ou menos aqui, desce um pouco, mais ou menos aqui, a gente vai ter a base do nosso rosto, a base da lateral. Então, essa aqui e vai vir dobrar para cá. Não precisa puxar tudo. Primeiro, bora colocar os elementos que tem, depois a gente vai puxando todas as linhas. Mas ele é bem fácil. Da ponta daqui que a gente puxou, desse final desse nariz, até mais ou menos aqui, a gente vai puxar o olho. A parte de baixo é curvada e a parte de cima também é curvada, só que bem pouco. Colocamos o olho aqui dentro. Ó, bem fácil. Faz uma linha bem aqui, como se ele estivesse com uma olheira, não precisa puxar essa linha tão forte. E a gente puxa na mesma direção, ó, para cima. E puxa aqui o nosso olhinho também, mais curvado, a parte de baixo, para lá. E colocamos o nosso olho aqui dentro. Perfeito. Aqui já... Nossa, esse personagem eu acho que é o mais fácil de todos para vocês fazerem. Vou até puxar aqui, ó, para vocês verem. Vamos puxar uma linha aqui, que vai ir até um pouquinho abaixo desse nariz, ó. Tipo, abaixo não, um pouco próximo a esse nariz, que vai ser o nosso cabelinho. Você pode também fazer em zigue-zague, porque o cabelo dele é uma franginha. Então, tipo, tá um leve zigue-zague também aqui, ó. Aí puxa aqui para essa lateral. O cabelo dele, a gente vai puxar e fazer um leve volume. Não tem nada demais nesse cabelo. Puxa aqui, puxa aqui e finaliza o nosso cabelo. Já tem a franja dele caidinha. O que eu falei para vocês, que eu sempre gosto de ir colocando os elementos. Mais ou menos aqui, a gente vai puxar, curvando já, ó. Faz uma leve curva para baixo. A gente sabe que depois desse final desse cabelo aqui, um pouco mais para cá, tem um restinho de cabelo, que vai fazer como se fosse um V também, só que aberto. A gente tem o finalzinho desse cabelo. Agora sim, a gente pode puxar aqui, ó, o nosso resto do nosso rosto. Ele vai vir para cá e aqui embaixo ele meio que vai curvar. Então, deixa mais ou menos aqui. Nessa distância aqui, ó, mais ou menos aqui, nós vamos fazer uma boca. A boca dele, vocês já viram um feijão? Um feijão é levemente desse jeito aqui, ó. Mais ou menos desse jeito. Essa linha que a gente puxou aqui, a gente vai só descer agora, ó, pá, 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 pá. E vai afinar nesse pescoço. E o rosto do nosso personagem mais fácil que tem da gente fazer, já praticamente está pronto. Dá para a gente terminar logo esse cabelo. Vocês querem terminar o cabelo? Não, pois eu aqui o pescoço. Bora terminar o cabelo. O cabelo dele vai estar pegando bem aqui. Puxa uma linha reta, já que ele está com a cabeça inclinada, vai estar reto aqui mesmo. E do outro lado bem aqui também vai estar reto. Esse lado aqui é menor e esse lado aqui é levemente maior. Ele vai estar fazendo como se fossem mechas assim, ó, mais ou menos redondas. E ele vai se encaixar lá, ó. Aqui tem o nosso cabelo. Se vocês quiserem detalhar um pouco, vocês podem puxar umas linhas assim, ó. Aqui temos o nosso cabelo. No final desse nosso pescoço que a gente criou aqui, a gente vai fazer a gola da camisa. E agora, não tem mais segredo. É só a gente puxar aqui, ó. A gola para cá. A gola para cá. Finaliza essa gola. O corpo dele vai vir uma ondulação assim, ó. Assim. Mas, como eu não quero puxar logo tudo, caso a gente erre o tamanho de alguma coisa. Vamos puxar, ó. A nossa base é mais ou menos aqui, ó. Isso daqui é o nosso... É... Nossa camisa. Aqui, vamos puxar bem para baixo. E deixa um pouco mais baixo essa parte aqui. Aqui, vamos ter o nosso ombro. Bem aqui, ó. Aí, puxa também. E no final, aqui embaixo, a gente vai dar uma leve engrossada, deixar essa manga maior. Então, puxou aqui. Já temos o volume da nossa manga. Já temos aqui a nossa camisa. Pode fazer a barra da camisa também, que vai finalizar aqui. Faz a barra da manga. E a gente pode fazer aqui já a mão junto. Que ele vai estar segurando no celular. Ó. Coisa ou pra cá, assim. A gente tem a mão dele. Aí, os dedos é fácil, ó. Puxou pra cima. Aí, só vai fazendo... É... Outras puxadas, assim, ó. Puxou. E o último vai estar levemente separado. E eu vou falar de novo com vocês a respeito disso. Eu acho que é um dos únicos filmes de animação que os personagens realmente tem quatro... Cinco dedos, né? Normalmente, a animação gosta de colocar personagem com quatro dedos, porque fica mais fácil. E dá um aspecto, assim, de personagem animado mesmo. Ele vai estar com um retângulo na mão que vai significar o nosso celular, né? Significar não. Vai ser o nosso celular. Só que, na realidade, é um retângulo bem simples, sem câmera atrás. Só pra ser o nosso celularzinho. Ó. Quando você for fazer esse retângulo... Eu fiz aqui a mão livre, né? Pode ser complicado pra vocês fazerem. Pode pegar uma régua, faz, faz. E, pra dar esse aspecto que ele realmente tá no lugar certo, ó. Essas duas linhas, tanto essa quanto essa, elas têm que ficar na mesma direção. Senão, dá um aspecto que tá torto. É isso. Bem aqui, a gente vai curvar aqui, ó. Curvou aqui, faz a leve calça. Aí, faz esse mesmo contorno. Já que a gente meio que puxou aqui assim, puxa aqui também, ó. Que já é a nossa... É... A nossa calça. Aí, puxa aqui a outra parte da nossa calça. Finaliza fazendo um leve volume. Aqui também. Faz a final da calça também aqui. A roupa dele é como se fosse uma roupa de moletom, né? Ele tá com moletom. É tipo uma aprendiça mesmo, um tédio. A gente tá em casa sem fazer nada. Aí, a gente finaliza com a nossa... Nosso pezinho com meia. O pé dele vai puxar bem largo assim pra lá. E puxa pra lá. Aí, tem aquele detalhe da meia que todo mundo já viu. Aqui. E aqui na ponta. E o outro pé fazendo a mesma coisa. Puxando aqui, ó. Esse daqui tá até um pouco mais largado. Tá até um pouco mais pra fora. Agora... Simples. Eu acho que foi o mais rápido de todos. Eu só vou dar aquela limpada. E ajeitar todos os traços pra ficar um pouco mais bonitinho. Caso você já queira passar a sua nanquinha ou a sua caneta. Você já pode. Se você for passar a caneta. Toma cuidado pra... Quando você passar o risco em algum lugar. Não... Colocar a mão de volta em cima. Porque a caneta demora um pouco mais pra secar. Mas... Não tem problema passar a caneta. O nosso desenho ficou desse jeito. Foi bem rápido fazer ele. E não esquece. Se você for fazer. Me marca nas redes sociais. E também me ligue nas redes sociais. TikTok e Instagram. Depois você pode mandar lá seu desenho pra mim. E não esquece também. Se você quer que eu faça algum outro personagem. Deixa nos comentários. Guilherme, tá faltando tal, total. Então... Deixa pra mim. Bem legal. O personagem e o anime. O desenho. E não esquece. Deixa um like no vídeo. Inscreve-se se você é novo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.